Sinto-me feliz. O Braga é um grande clube, tanto europeu como nacional, e estou ansioso e com vontade de vir ajudar o Braga a alcançar objetivos do clube. O objetivo é tentar ajudar ao máximo o Braga. Vou dar sempre o meu melhor e, como é óbvio, tentar jogar o mais jogos possíveis. Para inspirar o Diogo Leite de alma e coração, vou dar tudo em todos os dias, treinos e jogos, e poder ajudar ao máximo este grande clube que é o Braga. Vim para um clube que é ganhador, que vai para qualquer jogo com a vontade de ganhar e de conquistar. Claro que isso para mim é importante porque estou num clube ganhador e eu gosto muito de ganhar. Já tive a oportunidade de jogar nessa mesma tática e estou mais ou menos entrosado já na forma de como se joga nessa formação. E, como eu disse, estou ansioso e o que posso dizer é que vou dar o meu melhor. A mensagem que eu tenho para os adeptos é que estou ansioso para que possa jogar aqui neste estádio com todos os adeptos e espero que seja o mais breve possível. Obrigado. 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 Obrigado.